Música Familiares do ciclista atropelado e que teve o braço jogado em um córrego podem pedir indenização na justiça contra o motorista responsável pelo acidente. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, analisou o recurso de Alex Kozlov, acusado de atropelar um ciclista em São Paulo em 2013. O acidente aconteceu na Avenida Paulista. A vítima foi atingida quando ia para o trabalho e teve o braço decepado com a força do impacto. O motorista fugiu do local do acidente e jogou o braço da vítima, que ficou preso ao carro em um córrego. Na justiça, o pai e os irmãos do ciclista moveram a ação pedindo danos morais contra o motorista. Em primeiro grau, o juiz declarou o processo extinto por falta de legitimidade dos autores. Mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o prosseguimento da ação. O motorista recorreu ao STJ, onde alegou que a vítima é maior de idade, plenamente capaz, e já ajuizou uma ação em nome próprio com o mesmo objetivo. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, rejeitou os argumentos e afirmou que a decisão de segunda instância está de acordo com a jurisprudência do STJ, que considera legítimos para pleitear a indenização, os parentes do ofendido ligados a ele afetivamente. De acordo com o relator, o caso trata de dano moral reflexo. Quando o ato lesivo é praticado contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir a integridade moral de terceiros. Por entender que não houve demonstração do direito violado, o ministro ratificou a decisão do Tribunal Estadual, que permite aos parentes da vítima pleitear a indenização.